Olá, queridos alunos, sou a professora Sabrina e estamos trabalhando o componente curricular de matemática. Vamos para a aula de hoje com multiplicação e divisão de números racionais. Nessa aula nós iremos desenvolver as habilidades do ensino fundamental sétimo ano, habilidade de número 11 e 12. Vamos operar com multiplicação e divisão de números racionais. O objetivo da nossa aula é compreender os conceitos de multiplicação e divisão e aplicar esses conceitos no nosso dia a com a resolução de problemas. Multiplicação de fração. Como eu já falei para vocês, número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração ou um decimal exato. Então, para começar, vamos aprender sobre multiplicação de fração. Para multiplicar um número na forma de fração, nós vamos fazer multiplicação dos numeradores. Por exemplo, nós temos 3 quartos vezes 1 meio. Vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Ficando assim, 3 vezes 1, 3 e 4 vezes 2, 8. Vamos para os exemplos. Aqui nós temos 2 terços vezes 4 quintos. Então, nós vamos ter 2 sobre 3 que multiplica 4 sobre 5. Isso aqui será igual numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, vamos ter 2 vezes 4 que é igual a 8. 3 vezes 5 que é igual a 15. Observando o resultado final, o número 8 e o número 15 não tem divisores comum. Por isso, é o nosso resultado final. Próximo exemplo. Nós temos 3 meios vezes 50. Então, nós temos 3 meios vezes 50. Professoras, 50 não é uma fração. Todo número pode ser escrito na forma de fração. Esse 50, quando não tem denominador, é porque ele vale 1. Então, vamos colocar aqui 1. Tá bom? Porque 50 dividido por 1 é 50. E nós vamos lembrar que toda fração é uma divisão. Então, vamos multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 3 vezes 50? 150. Dividido por 2 vezes 1? 2. Vamos observar que 150 é um número par. Então, ele divide por 2 e dá uma divisão exata. 150 dividido por 2 será igual a 75. Esse é o nosso resultado. Vamos para um próximo exemplo. Para asfaltar 20 quilômetros de estrada, foi contratada uma empresa que executou o serviço em duas etapas. Na primeira, asfaltou 2 quintos da estrada. E na segunda etapa, asfaltou o restante. Quantos quilômetros foram asfaltados na segunda etapa? Vamos observar os dados desse problema. Então, o total de quilômetros são 20 quilômetros. Tá? E na primeira etapa, asfaltaram 2 quintos da estrada. Vamos calcular quanto que é 2 quintos de 20. Vai ficar assim, ó. 2 quintos vezes 20. Quando não tem o denominador, ele vale 1. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 20? 40. 5 vezes 1? 5. 40 dividido por 5 é igual a 8. Então, na primeira etapa, asfaltou 8 quilômetros. Na segunda etapa, será 20 quilômetros, que é o total da estrada, menos 8. Isso aqui será igual a 12 quilômetros. Então, na segunda etapa, faltam asfaltar 12 quilômetros. Espero que tenham entendido. Vamos lá para o próximo conceito. Divisão de fração. Para resolver divisão de fração, existe uma regra básica, tá? Nós vamos repetir a primeira fração. De divisão, nós vamos multiplicar e vamos inverter a segunda fração, tá? Vem comigo que eu vou te explicar, tá? Ache dois terços dividido por um quarto. Então, nós vamos repetir a primeira fração, essa aqui, vamos repetir ela aqui. O que era uma divisão, virou uma multiplicação e nós vamos inverter a segunda fração. Se era 1 dividido para 4, agora será 4 dividido para 1. Agora basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 4? 8. 3 vezes 1? 3. Esse é o nosso resultado final. Vamos para os exemplos. Vamos para os exemplos. Nós temos aqui 7 quartos dividido por 5 terços. Vai ficar assim. Repete a primeira fração. O que era uma divisão passa a ser uma multiplicação e inverte a segunda fração. Quem era denominador passa a ser numerador. Quem era numerador passa a ser denominador. Então, nós vamos ter 3 sobre 5. Agora é só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 7 vezes 3? 21. 4 vezes 5? 20. 21 e 20 não tem divisores comum. Então, é uma fração irredutível. Vai deixar assim. Próximo exemplo. 4 quintos divididos por 2 sétimos. Vamos para a regra. Repete a primeira fração. O que era uma divisão passa a ser uma multiplicação e inverte a segunda. Vai ficar 7 sobre 2. Vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 4 vezes 7? 28. 5 vezes 2? 10. dividido por 2. Aqui, nós observamos que tanto o numerador quanto o denominador tem um divisor comum que é o número 2, porque os dois são um número par. Então, vamos dividir o numerador por 2 e o denominador por 2. 28 dividido para 2 é igual a 14. E 10 dividido para 2 é 5. Essa é uma fração irredutível. É o nosso resultado. Próximo exemplo. Uma barra de chocolate estava pela metade e foi dividido entre os 3 filhos de Davi. A fração que representa a quantidade de chocolate consumida por cada um dos filhos de Davi em relação à barra de chocolate inteira é... Então, nós temos uma barra de chocolate que estava na metade. metade. Então, é um meio, porque é metade, né? Ela estava na metade. E nós vamos dividir esse valor por 3. Vou colocar na forma de fração aqui, para dar um outro exemplo, uma outra visão para vocês. Então, nós temos um meio dividido para 3. Da mesma forma, esse 3 não tem denominador, é porque ele vale... 1. Vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Vai ficar assim. 1 meio vezes 1 sobre 3. Agora é só multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 3 é 6. Então, a fração que representa a quantidade de chocolate consumida por cada um dos filhos de Davi em relação à barra de chocolate inteira é de 1 sexto. Vamos para a próxima definição. Multiplicação de decimais, tá? Multiplique os números como se fossem números inteiros, números naturais. E em seguida, conte o número de casas decimais nos fatores originais. Esse será o número de casas decimais do produto final. Por exemplo, 3,5 vezes 5. Vamos multiplicar normalmente. 5 vezes 5 são 25. Só bem duas dezenas. 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17. Vamos contar quantas vírgulas tem aqui. Quantas casas decimais? Apenas um número depois da vírgula. Conta no produto, o número acrescenta a vírgula. Então, 3 vezes 5, vezes 5, é igual a 17,5. Mais um exemplo. Nós temos 5,16 vezes 3,12. Então, nós vamos multiplicar primeiro as unidades aqui, o 2. Então, vai ficar 2 vezes 6, 12. Sobe uma dezena. 2 vezes 1, 2. Mais um que subiu, 3. E 2 vezes 5, 10. Agora, nós vamos multiplicar esse 1. Então, o primeiro resultado tem que vir aqui, ó, pra baixo do 3. Uma vez 6, 6. Uma vez 1, é 1. E uma vez 5, é 5. Agora, nós vamos multiplicar esse 3 por todos os fatores. Vai ficar assim. 3 vezes 6, 18. O resultado tem que vir aqui, ó, pra baixo do 3. Então, vamos colocar aqui o 8 e subir o 1. 3 vezes 1, 3. Mais um que subiu, 4. 3 vezes 5, são 15. Vamos somar esse valor. 2 mais nada, é igual a 2. 3 mais 6, é igual a 9. 1 mais 8, é igual a 9. 1 mais 5, é igual a 6. 3 mais 4, é igual a 10. 1 mais 5, é igual a 6. E 1 mais nada, é igual a 1. Agora, vamos contar as casas decimais. Nós temos aqui, dois números depois da vírgula. E aqui, dois números depois da vírgula. Então, nós temos quatro casas decimais. Começando lá de trás. 1, 2, 3, 4. O resultado será 16,0992. Próximo exemplo. A figura abaixo mostra que Mariana está comprando sorvete. O preço do quilo de sorvete é R$ 8,20. De acordo com o peso marcado na balança, esse peso aqui, ó, vamos ficar atentos. O sorvete de Mariana pesou 0,8 quilos. O valor que Mariana pagará pelo seu sorvete é de? Então, nós faremos R$ 8,20 vezes 0,8. É só multiplicar. 8 vezes 0, é 0. 8 vezes 2, 16. Vamos subir 1 aqui. 8 vezes 8, 64. Mais 1 que subiu, 65. e 5. O 0. 0 vezes 0, é 0. 0 vezes 2, é 0. E 0 vezes 8, é 0. Somando os fatores. 0, 6, 5 e 6. Quantos números depois da vírgula nós temos? Olha, 2 aqui e 1 aqui. São 3. Então, vamos contar. 1, 2, 3. 2, 6 reais e 56 centavos. Alternativa C. É o valor que Mariana vai pagar pelo sorvete. Próxima definição, divisão de decimais. Para fazer divisão de decimais, multiplica tanto o divisor quanto o dividendo para uma potência de 10 e nós transformamos esse número em um número inteiro. E a partir daí, nós fazemos a divisão. Vamos para os exemplos? Primeiro exemplo. 3,54 dividido por 2. Então, vai ficar assim, 3,54 dividido para 2. Observe que nós temos dois números aqui, depois da vírgula. Então, são duas casas decimais. E aqui nós não temos nenhuma. Então, para transformar esse valor em um valor inteiro, em um número inteiro, nós vamos multiplicar aqui por 100, porque são dois números depois da vírgula. Então, vai ficar 3,54 vezes 100 e 2 também vezes 100. 3,54 vezes 100 vai ficar 354 dividido por 200. Agora, eu posso fazer a minha divisão. 354 dividido por 200 será 1, porque 1 vezes 200 é igual a 200. E aí, eu vou subtrair esse valor aqui. 4 menos 0 é 4. 5 menos 0 é 5. E 3 menos 2 é 1. Sobrou 154. Poxa, mas 154 é menor do que 200, não é? Então, vai dar um valor quebrado. Decimais. Vamos colocar a vírgula no quociente e acrescentar o zero aqui no resto. Agora, nós temos 1.540 dividido por 200. Eu ainda vou simplificar isso aqui. Como eu tenho aqui um zero no final e um zero no final, eu vou tirar esses dois zeros. E eu vou ter apenas 154 dividido por 20. 154 dividido por 20 será igual a 7, porque 7 vezes 20 será igual a 140. Agora, é só subtrair. 4 menos 0 é 4. 5 menos 4 é 1. E 1 menos 1 é 0. Como eu já tenho a vírgula no quociente, eu coloco mais um zerinho aqui. Então, 140 dividido por 20. Posso tirar esse zero do final, professora? Pode? Claro que pode. Tira aqui e tira aqui. 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 2 são 14 e 14 menos 14 é 0. Exemplo 1 concluído com sucesso. Vamos para o exemplo 2, tá? Então, nós temos 7,29 vezes 0,3. Então, nós vamos multiplicar. Quantos números depois da vírgula? 2. E aqui? 1. Então, aqui tem mais, tem 2. Então, será 7,29 dividido por 0,3 vezes 100. Quando eu multiplico 7,29 por 100, esse valor passa a ser 729. E 0,3 vezes 100, ó. A vírgula vem pra cá, sai um zero. 3 vezes 10, mais 30. Então, aqui será igual a 30. 729 dividido por 30. Vamos dividir. 7 não divide 30, porque 7 é menor do que 30. Vamos usar 72. 72 dividido por 30 são 2, porque 2 vezes 30 é igual a 60. E aí, eu vou subtrair aqui 72 menos 60. 2 menos 0, 2, 7 menos 6, 1. Sobrou 12. Vamos descer esse 9 aqui, ó. Que nós não usamos ainda. Então, nós temos 129 dividido por 30. Aqui será igual a 4, porque 4 vezes 30 é igual a 120. Vamos subtrair. 9 menos 0 é 9. 2 menos 2 é 0. E 1 menos 1 também é 0. Poxa, sobrou 9. E 9 é menor do que 30. Vamos colocar a vírgula no quociente. e acrescentar o 0 no resto. 90 dividido por 30 será igual a 3, porque 3 vezes 30 é 90. E 90 menos 90 é igual a 0. Então, o nosso resultado é 24,3. O exemplo 3 é um exemplo prático. Vamos colocar essa divisão no nosso dia a dia. Um boneco de brinquedo dá passos de 8,5 centímetros. O número de passos que ele deve dar para andar 68 centímetros é... Vamos entender o problema. Ele deve andar 68 centímetros, só que a cada passo dele é de apenas 8,5. Então, vamos dividir 68 por 8,5. Nós temos um número na casa decimal. Então, nós vamos multiplicar o dividendo e o divisor por 10. Então, vai ficar 68 vezes 10 e 8,5 vezes 10. 68 vezes 10 é igual a 680. 680 dividido por 8,5 vezes 10 isso aqui será igual a 85. 680 dividido por 85 será 8 porque 8 vezes 85 é igual a 680. Subtraindo, nós vamos ter 0. Então, o total de passos que ele deve andar para fazer todo o percurso é de 8 passos. Agora é a sua vez de praticar. Vamos ver se vocês acertaram os exercícios. Questão 1. Em uma competição de salto triplo, um participante atingiu um comprimento total de 13,56 metros. Se os três saltos tivessem sido do mesmo comprimento, cada um teria sido de quanto? Cada passo. Então, nós vamos pegar 13,56 e dividir por 3. Nós temos dois números depois da vírgula. Então, dois números decimais. vamos multiplicar por 100. E aí, nós vamos ter 1.356 dividido por 300. Então, vamos fazer essa divisão de números inteiros. 1.356 dividido por 300 será 4 porque 4 vezes 300 será 1.200. Vamos subtrair. 6, 5, 1, 0. 1.556 dividido por 300 é menor, não vai dar. Vamos colocar a vírgula no quociente. Ficou 1.560. 1.560 dividido por 300 será igual a 5 porque 5 vezes 300 são 1.500. Vamos subtrair. 0, 6, 0 e 0. Como nós já temos a vírgula no quociente, vamos acrescentar um 0 aqui, ó, no resto. 600 dividido por 300 será igual a 2 porque 2 vezes 300 é 600 e 600 menos 600 é igual a 0. então o resultado será 4,52 alternativa D. Próxima questão questão 2 um sitiante plantou mil pés de alface com a seca do período ele perdeu um quarto de sua produção a quantidade de verduras perdida com a chuva foi de então nós temos um quarto de mil então um quarto vezes mil vamos multiplicar quando não tem o denominador é porque ele vale 1 agora multiplica numerador com numerador e denominador com denominador uma vez mil é igual a mil dividido por 4 vezes 1 4 mil dividido por 4 é igual a 250 então acertou quem colocou a alternativa C próxima questão questão 3 Marcelo comprou duas garrafas de suco de uva e pagou 2 reais e 20 centavos por cada garrafa ele gastou quanto que ele gastou vamos multiplicar 2 reais e 20 centavos por 2 2 vezes 0 é 0 2 vezes 2 4 2 vezes 2 4 2 números nas casas decimais então vamos contar 1, 2 e colocar a vírgula 4 reais e 40 centavos foi o valor que Marcelo comprou as duas garrafas de suco questão 4 resolva a operação 2 sétimos dividido por 1 terço que era divisão vai virar uma multiplicação e eu vou inverter a segunda fração o numerador passa a ser denominador e o meu denominador passa a ser numerador 2 vezes 3 6 7 vezes 1 7 é isso eu espero que vocês tenham acertado todas as questões muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima aula bons estudos e até a próxima aula